Avenida Ronaldo Fernandes e Rua Xilom Gonçalves. Poucos metros separam as duas vias e poucos minutos separam dois crimes. O primeiro caso aconteceu por volta de 5h30 da tarde. A polícia militar foi chamada aqui no bairro residencial Jardim Quebec, onde o jovem de 23 anos tinha sido baleado. O crime aconteceu bem próximo à casa da mãe dele. A senhora ouviu os disparos e rapidamente fechou o portão da residência para evitar que os atiradores concluíssem o crime. O acionamento da PM se deu através de ligações 190. Várias pessoas ligaram, dando conta de que havia ocorrido disparos de arma de fogo no bairro Jardim Quebec. As nossas equipes, então, imediatamente deslocaram para o local onde foi possível conversar com a vítima. Segundo ele, deslocava para a residência da mãe em uma motocicleta e no trajeto ele percebeu que duas motocicletas ocupadas por quatro ocupantes se aproximavam dele. À medida que ele percebeu a aproximação dessas motocicletas, ele aumentou a velocidade, contudo os condutores das motocicletas também aumentaram e conseguiram chegar próximo dele e efetuar os disparos. Ele foi atingido por um disparo na panturrilha e os autores nas motocicletas evadiram do local. A vítima não é conhecida no meio policial. O homem ferido foi levado para o Hospital Regional Antônio Dias com um tiro na perna. Não apresentou nenhuma característica que pudesse ser mais evidente, bem como alegou que não sabe, que desconhece totalmente qual teria sido a motivação do crime. Segundo ele, não tem desafetos, não tem nenhuma briga com ninguém. Enquanto a polícia atendia a essa ocorrência, eles foram abordados por uma outra pessoa. Uma mulher de 41 anos que relatou que estava passeando com uma netinha de apenas três aqui nessa avenida. Até que ela foi abordada também por quatro homens em duas motocicletas e um teria apontado a arma para ela. Até que o garupa aconselhou ele a não atirar por ela ser mulher. E depois disso, eles fugiram. Uma outra vítima nos acionou alegando que teria sido vítima de ameaça em via pública. Ela caminhava por uma das ruas lá do bairro com uma criança, a neta dela inclusive, e quatro autores também em duas motocicletas teriam se aproximado dela e proferido ameaças de posse de uma arma de fogo. Até agora, um suspeito desse crime foi preso. É um jovem que já possui várias passagens. Essa vítima de ameaça conseguiu identificar um dos autores. De posse das informações que ela nos repassou, as nossas equipes iniciaram os rastreamentos e localizaram um dos autores dessa ameaça. A polícia agora conta com a ajuda da população para chegar até os demais envolvidos e para descobrir se são as mesmas pessoas nesses dois crimes. Os autores dos disparos de arma de fogo não foram localizados. Nós estamos de posse de características, em busca de imagens e todas as informações que nós conseguimos colher no local foram constadas no boletim de ocorrência e segue para investigação pela Polícia Civil.